O Sesc de Sergipe desenvolve há 34 anos o trabalho social com idosos, realizando atividades ocupacionais, recreativas, culturais e educacionais integradoras, objetivando a melhoria da qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Os idosos comemoraram São João com apresentações das quadrilhas juninas do Grupo Nova Vida no Hotel Sesc Atalaia. Os idosos apresentaram suas performances com o casamento caipira, desenvolvimento de coreografias e brincadeiras com muita alegria, mostrando seu talento e animação. As apresentações contaram com a presença de familiares, amigos e admiradores dos trabalhos do Grupo Nova Vida. Eribaldo Doroteu, aposentado que se tornou escritor com o apoio do Sesc, valorizou as ações desenvolvidas pelo Sesc de Sergipe, com foco na melhoria da qualidade de vida dos idosos assistidos, lembrando que os trabalhos são parte importante da sua vida redescoberta na terceira idade. Inicialmente eu quero dizer a vocês, meu filho, que tenham um bom trabalho. Veja, é muito gratificante você participar do Sesc, tanto aqui como em Socorro, qualquer que seja lugar, porque ele nos proporciona momentos de felicidade, nos dá condição de você fazer muitas coisas e a mente do velho não fica parada. Para a aposentada Emília Brasil, o trabalho social com o idoso é uma ferramenta importante para promover a valorização dos idosos e as apresentações das quadrilhas juninas para o grande público presente, foi um momento de celebração para todos. Olha, esse trabalho, se não existisse, ia dar muito problema para alguns amigos, pessoas que chegam lá com problemas. Aonde esse grupo existe e tira muita gente da depressão, de problemas que chegam lá, porque é só alegria. A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, destacou que as ações do Sesc com vista na valorização dos idosos têm a finalidade de dar uma vida melhor com convivência e comunidade, pois isso resulta em famílias melhores com a presença de idosos mais felizes. Na realidade, o que a gente está vendo aqui não é nada mais do que a família Sesc reunida com saúde, com vivacidade, com muita alegria e com exemplos de vida. O que a gente faz junto ao TSI, o que o Sesc faz junto ao TSI, nada mais é do que aprender com eles, do que caminhar com eles, porque o que eles trazem para o Sesc é vida, é exemplo, é uma caminhada de longevidade. E esta dança, a quadrilha, fomenta a alegria, fomenta a saúde, fomenta a longevidade cada vez mais para todos eles.